Nunes, boa tarde. Você não defendeu nenhum time de Goiás na sua carreira? Boa tarde, não. De Goiás, não. Não, né? Ô, Nunes, existe a possibilidade do Botafogo entrar em campo com o Samuel, você e o Francis, né? Seria um ataque muito desejado aí pela torcida, um trio de atacantes, é muito desejado. Talvez o Samuel pela direita, tá com uns cruzamentos muito bons, você é um artilheiro nato, o Francis talvez entraria ali pela esquerda com a velocidade. Na prática, tudo muito, na teoria, tudo muito bonito, né? Você acha que na prática tem tudo pra dar certo também? Tem sim, cara. Acho que é um ataque muito bom, né? Você tem dois jogadores rápidos, né? E um de finalização, um de último toque na bola. Você tem do lado direito o Samuel, que cruza muito bem. Acho que tem tudo pra dar certo, sim. A gente já se dá bem fora, né? A gente tem uma amizade boa fora de campo. Tem tudo pra gente se dar bem, sim. Agora, evidentemente que tem esse jogo, claro, contra o craque. Agora, não tem como negar que a vantagem do Botafogo é muito grande. E se passar, todos nós estamos acreditando que o Botafogo vai passar, tem a segunda fase, tem as quartas de final, perdão. E é mais ou menos o mesmo estilo aí agora das oitavas, soma a pontuação de todo o campeonato. Primeiro, melhor, classificado, enfrenta o oitavo e tal. Agora, hoje, existe a possibilidade, uma chance boa até, do Botafogo enfrentar o São Caetano. Como que vocês, jogadores do Botafogo, veem isso, Nunes? Talvez as duas equipes mais fortes do campeonato já se enfrentariam pra decidir o acesso. Botafogo fugiria do São Caetano? Mano, nenhuma. Acho que aqui tem que fugir de ninguém, não. Eu, particularmente, gosto de jogar com o São Caetano. Gosto muito. E é um jogo que, de repente, jogando com o São Caetano lá, a gente seria muito mais torcida do que eles, né? Por ser um jogo perto, a grandeza da nossa torcida. Mas a gente tem que buscar essa vitória. De repente, não pensando em adversário, mas pensando em sim. De repente, há uma possibilidade também da gente, a gente ganhando o jogo, a gente ter uma... De repente, o adversário que a gente for pegar, definir em casa, que isso é importante pra gente também, então... Mas, dependendo de adversário, acho que é uma fase que a gente não tem que escolher. O que é subir, o que é chegar onde a gente albejou, não tem que escolher adversário, não. O que vem, a gente tem que encarar com naturalidade, com personalidade e tem que vencer. Acho que tá ficando os melhores, então não tem muito pra onde você correr, não. De repente, tem a possibilidade do Remo também, né? Jogar contra o Remo também é complicado, porque lá, lotado e aquela pressão. Então, tem o pau e os contra, então a gente não tem muito o que escolher. Quem vir vai ser jogo duro e a gente tem que estar preparado. Dona Luiz, boa tarde. Voltando agora um pouquinho desse jogo contra o Crack. No primeiro jogo aqui, no segundo tempo, eu vi que o zagueiro deles, eu não sei se era o Trevisão, se era o Camisa 4, ficava toda hora no seu ouvido falando, você até falava também pra ele, não deixava barato, né? Lá em Catalão, por causa desse resultado, dependendo de como for o jogo lá, você tá com dois cartões. Eles podem fazer esse jogo, você tá preparado pra não cair nesse jogo deles de conversa, pra te tirar de um provável jogo de quartas, de final da Série D. Você também tem que tomar cuidado com isso, a provocação deles, principalmente vocês estando pendurados. Não, claro, isso aí acontece em todos os jogos, em todos os jogos eu sou provocado, de repente eu tenho aquela situação por revide, mas tô me segurando, tô me policiando, porque de repente eu revidar uma provocação, uma agressão, isso pode ser prejudicial pra mim. Então, isso aí eu já peguei muito na minha vida e tô bem calejado enquanto é isso. Tá certo que eu não vou deixar barato as coisas, mas eu vou me policiar, vou me segurar ao máximo pra não cair nas provocações. Em relação a... ontem eu tava conversando com o César e também com o Vitinho que tava aqui a respeito da arbitragem, que aqui o árbitro foi muito bom e ontem saiu que é um árbitro do CBF que já apita o Campeonato Brasileiro Série A, Série B. Isso também dá uma segurança pra vocês, até porque o jogo lá é decisivo e conforme ele conduzir a partida pode ser boa, tanto pro Botafogo quanto pro Crape. Sim, a gente dá uma tranquilidade, né? Aqui já teve um árbitro com esse peso e eu creio que nesses jogos que a gente fez aí, acho que foi a maior arbitragem que a gente pegou, por ser um cara experiente, ser um cara já da FIFA, sabe levar o jogo, sabe controlar bem o jogo, então eu tenho certeza que em relação à arbitragem a gente não tem o que se preocupar e fazer o nosso trabalho, como a gente se preocupou aqui. A gente tem que chegar lá, a gente tem uma boa vantagem, a gente conseguiu isso dentro de campo, essa boa vantagem. Então, é a mesma pegada, a mesma vontade que vai dar tudo certo, a gente vai conseguir sair de lá com a participação. Só pra fechar da minha parte, você vai pela primeira vez atuar com o Samuel e com o Francis, caso venha escolher esses jogadores nesse esquema parecido com o que foi aqui. Nos jogos anteriores, a bola vinha sempre de frente, você tinha que quebrar essa bola. nesse jogo contra o Crack, a bola vinha do lado, tanto é que ele fez cruzamentos perfeitos e você fez o gol. Isso também, de certa forma, aproveitando a pergunta do Aranha, acaba facilitando, inclusive, o seu serviço na partida, né? Claro, porque as equipes estudam muito a nossa equipe. E a gente vinha insistindo numa situação que não estava encaixando. A certo ponto deu certo, mas depois já não estava mais encaixando. Eu coloquei na minha última entrevista aqui que se a gente tocasse a bola, a gente colocaria uns dois, três, até. O companheiro me questionou dizendo que isso poderia servir de motivação para o time do Crack. E eu falei que não, que eu confio na minha equipe e eu tenho que defender a minha equipe, de todas as formas. E se eu não confiar na minha equipe, vou confiar em quem? E foi isso que aconteceu. O professor pediu na pré-eleição para a gente tocar a bola, para a gente insistir nas jogadas, porque a gente trabalhou muito essas jogadas pelas laterais. E foi o que aconteceu. A gente, pelo menos no primeiro tempo, a gente não deu nenhum chutão. A gente tocou bastante a bola, a gente ficou com a bola, a gente trabalhou essas jogadas pelos lados, conseguindo os três gols nessa situação. Sego do tempo, acho que, pelo fato de a gente ter posto um ritmo muito forte no primeiro tempo, a nossa equipe começou já a alçar um pouco mais a bola e deu espaço para a equipe deles crescer na partida. Mas, no contexto geral, acho que foi uma partida muito boa, onde a nossa equipe colocou a bola no chão. Acho que se a gente jogar dessa forma, até o final, a nossa chance de subir é muito grande. Donis, boa tarde. Vocês, jogadores, costumam falar que o time sempre está evoluindo, sempre encontrando um padrão de jogo. E, contra o craque, pelo menos a sua atuação foi muito privilegiada pela atuação do Samuel. O Samuel foi muito bem para a direita e te serviu. Teve até uma bola que você pegou de primeiro, o goleiro fez uma boa defesa, até antes do gol. O lance de escanteio, que acabou saindo o segundo gol. Você acha que esse padrão que foi encontrado com o Samuel na direita, mais o Francis, tem uma característica um pouco semelhante, um pouco mais jogada individual, um pouco mais rápido, que chega no fundo também e toca para dentro? Esse é o caminho do Botafogo? E até facilitando, como eles disseram, a sua vida ali como centroavante? Cara, eu acho que, para mim, eu tenho que procurar as coisas que for facilitar o meu trabalho ali na frente. E, para mim, essa formação foi muito boa. Porque o Samuel tem uma característica, como ele é lateral, mas ele tem uma facilidade muito grande de fazer o cruzamento. De chegar e fazer o cruzamento. E eu sabia que, pelo aquele lado direito, por ter o Daniel e por ter o Samuel aí daquele lado, que os dois têm uma qualidade no cruzamento muito boa e tem uma facilidade também de chegar para cruzar, eu sabia que eu ia ter bastante oportunidade. Com a postura de tocar a bola, de colocar a bola no chão, eu tinha certeza que eu ia ter mais oportunidade nesse jogo. E eu vinha sempre falando isso, cara. Assim, a gente estava jogando de uma forma que não tinha como fazer nada. Brigar de cabeça e esperar ali uma bola na área que não estava acontecendo para eu poder finalizar. E nesse jogo aconteceu. Eu até conversava com meus companheiros e falei, Meu, eu não estou vendo o Veiga falar para a gente dar chutão. Eu não vejo nenhuma hora ele falar para a gente ficar dando chutão, para a gente ficar dando chutão. Então, a gente lá dentro de campo, a gente tem que criar situação, a gente tem que colocar a bola no chão, a gente tem que tocar, porque a nossa equipe é técnica, a nossa equipe é boa. Então, se a gente começar a dar chutão, a gente vai se igualar com a equipe que tem menos qualidade que a gente. E a gente conversou na semana, conversou na semana e chegou nessa conclusão que a melhor maneira de jogar era decidir dessa forma. Trabalhando a bola, colocando a bola no chão, tendo paciência, chegando pelos lados, porque é uma equipe que ia vir muito fechada. Então, a jogada ia ser pelos lados. E fomos felizes. Samuel entrou muito bem ali, jogando em uma posição que não era dele. Passou a ser agora, pela partida que ele fez. Mas foi muito bem. O Canella, do outro lado também, até mesmo pela semana que ele passou, que ele veio de uma semana difícil, que ele pegou uma virose e estava meio debilitado, ainda mais fez uma grande partida, fez um primeiro tempo excelente. Então, a nossa equipe achou um padrão de jogo. Como eu falei, cara, quem entra tem que dar conta do recado e quem está jogando tem que ficar esperto, porque aqueles que estão fora estão doidos para tomar o lugar. O Samuel aprovou isso, o Canella aprovou isso. Agora, a gente dá sequência aí o bom aqui. A gente tem um elenco bom que pode substituir um ou outro ali e que estamos crescendo na hora certa. Ontem você ficou de fora do treino, né? Parece que foi uma dor que você sentiu. Está tudo bem? Se preocupa? Só para fechar? Não, isso foi uma pancada. Na verdade, foi um chute que eu dei no primeiro tempo. E a bola acabou pegando na ponta do pé. E deu incomodado um pouco. E eu continuei no jogo com dor. Continuei com dor no jogo. Isso deu uma inflamadazinha, mas o médico deu a garantia ali que dá para jogar na sexta-feira. E eu continuei no jogo com dor 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 no